Onde você estiver, sobre a influência da minha voz, bem sabes que distância não é barreira. Libera o perdão, deixa o orgulho para trás e deixe o orgulho para trás. Não há como Deus te visitar, te abraçar, te abençoar, muito menos te perdoar, se você continuar a guardar essa raiva, essa vingança. Não interessa quem te ofendeu, não interessa o teu nível de ofensa, não interessa o que aconteceu. Se você ofendeu, ou foi ofendido, a Bíblia diz, perdoai, para que o Pai lá nos céus vos perdoe. Se Jesus é o teu Pai, então você não tem outra, senão perdoar. Ah, mas pastor, porque tu não sabes o que aconteceu, não me interessa saber. Imagina os erros que você cometeu, e Jesus não te perdoasse, por causa da maneira como você ofendeu, por causa do pecado, do modo como você fez. Mesmo assim, Jesus te perdoa, e você acredita, não é assim? Então é hora de você, também, perdoar, se quer que Deus, lá nos céus, aceite o teu perdão. Aonde você estiver, é só abrir teu coração, ministrar esse perdão. Depois dessa tua oração, busca ligar, mandar mensagem, aproximar-se, e dizer, estive magoado, pois eu lhe perdoo. Você que nunca deu o valor, a pessoa que tanto te ajudou na vida, que está consigo, é hora de você, dar esse valor, honrar a esta pessoa, prestigiar esta pessoa. É, com pouco que você tem. O importante, é você fazer, o que Deus diz, para você fazer. Esta é a hora, não tem como corrermos, para repreender Satanás, enquanto Satanás habita em ti. Pastor, como é que habita em mim? O orgulho. É Satanás. Por isso que Deus diz, que eu abato orgulhoso, e exalto humildo. Humildade quer dizer, a presença do Espírito Santo de Deus, em alguém. Humildade quer dizer, a presença de Deus. Humildade quer dizer, a presença do amor. Humildade quer dizer, a presença de Deus, dentro de você. Porque a Bíblia diz, que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Antes, humilhou-se, e veio ao mundo. E ele morreu, por mim, e por você. Porque você não pode fazer isso. E ele diz, o que eu faço, vós também podeis fazer. É hora, é hora, de seres libertos. Se você, está de coração aberto, e clamando por ele. Decretando, e determinando, a mudar de vida. E abrisse o teu coração. E abrisse o teu coração. Deixe ele te libertar agora. Sinta o toque dele. Sinta o toque dele. Sinta a presença 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 dele. O mal está em você. O mal está em você. Você recusa. Tirar orgulho e perdoar. Tira orgulho agora. E esse demônio vai embora. Jesus te liberta agora. Jesus te liberta agora. 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 Deixe-o te tocar. Deixe-o te tocar. Deixe-o te tocar. Deixe-o te tocar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba esse toque de libertação. Se liberta em nome de Jesus. Se liberta em nome de Jesus. Se liberta em nome de Jesus. Você está com o coração aberto? Vem, continua a pedir misericórdia, misericórdia, toma-me Senhor, toma-me Senhor, essa doença que está em ti, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, se liberta no nome de Jesus, visualiza perdoar, visualiza te humilhando, visualiza, só precisas disso, humilha-se e perdoe-se. Ah, está difícil pastor, não, 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 remova essa dificuldade, sim estou a falar consigo, remova essa dificuldade, remova, 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 ah pastor eu tenho deficiência de reconhecer, mesmo como estou errado, é um pecado, você deve aprender a reconhecer, porque o seu reconhecimento não avança, Jesus diz perdoai-me para que sejais perdoados, quer dizer se não perdoamos, não há perdão para nós, visualiza e se liberta em nome de Jesus, 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 se liberta! Legenda Adriana Zanotto